Na área rural de São Félix de Minas, duas pessoas foram detidas pelo crime de tráfico de drogas durante uma operação policial. Segundo a PM, um dos suspeitos já tinha passagens pela polícia. Uma sacola com entorpecentes foi apreendida na varanda de uma casa. O sargento da PM, Marcelo Bina, participou dessa ocorrência. Nós abordamos um menor que estava em poder dele cinco pedras de substância emelete a crack. Em conversa com ele, ele relatou de quem havia comprado esse entorpecente. Nós deslocamos até a residência do possível autor. Ao chegar, ele já, ao avistar os militares, já tentou evadir, sendo perseguido e alcançado. E logo na varanda da casa dele, nós localizamos uma sacola contendo diversos entorpecentes, sendo substância semelhante a maconha e também crack. Motivo pelo qual ele foi preso por tráfico de drogas e corrupção de menores. Ele assumiu realmente ter vendido esse entorpecente ao menor. Então, motivo pelo qual recebeu o voto de prisão em flagrante de delito por tráfico de drogas. E o menor também foi apreendido por tráfico de drogas. Ambos foram encaminhados à delegacia de polícia do governador Vladares para as demais providências. E o menor também foi apreendido por tráfico de drogas.